Agora na mesa Sid Clay e Luiz Lucena na fase semifinal do torneio da confraternização dos jogadores sinuca do Bar da Sheila e vamos pra cima Obrigado 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 Lá Obrigado 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 Fala-se não! Fala-se não! Fala-se não! Vamos matar esse bode! Pega a rei! Pega a rei! Seu H.I. é bom, senhor! Não, senhor! Seu H.I. é bom, senhor! Não, cara! Fala-se! 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 Sim, tá bom! Fala-se! 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 ... A loucura! Isso é roda? O bode é foda! Já vai ficar brincando comigo, né? É brincadeira É brincadeira É brincadeira A모 arense . 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 Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, tchau E aí, meus amigos do canal Lucena de Sinuca Semifinal Sid Clay e Luiz Lucena Jogo duro Ui, pai É, mas todos de preto aqui hoje Tchau, tchau Tchau, tchau 1 a 0, Luiz Lucena Vamos pra próxima Segunda partida Sid Clay e Luiz Lucena 1 a 0, Luiz Lucena Vamos pra estourada 1 a 0, Luiz Lucena de Sinuca E aí, vamos pra estourada 1 a 0, Luiz Lucena de Sinuca 1 a 0, Luiz Lucena de Sinuca 1 a 0, Luiz Lucena de Sinuca o 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